Esse é o DJ JN Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele tem seu bonito Eu posso ser feio, mas ele tem seu bonito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele tem seu bonito Eu posso ser feio, mas ele tem seu bonito Eu posso ser feio, ele tem seu bonito Cabelo, cabelo, na régua, sobrancelha desenhado Cabelo, na régua, sobrancelha desenhado Pique que ela gosta, que ela fica apaixonada Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Corpa feitinha, deixa ela apaixonada Perfume exalando, sente o cheiro do peitinho Cê tá devagarinho, fica devagarinho Cê tá rebolando que o cabelo tá feitinho 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 Esse é o DJ JN Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu posso ser feio, ele me deixa bonito Cabelo na régua, sobrancelha desenhada 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 Pique nela, gosta que ela fica apaixonada Pique nela, gosta que ela fica apaixonada No pique nela, gosta que ela fica apaixonada No pique nela, gosta que ela fica apaixonada Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Corpa feitinha, deixa ela apaixonada Perfume exalando, sente o cheiro do peitinho Cê tá devagarinho, fica devagarinho Cê tá devagarinho, fica devagarinho Cê tá rebolando que o cabelo tá feitinho Cê tá rebolando que o cabelo tá feitinho Cê tá rebolando que o cabelo tá feitinho E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?